e procura um SUV mais ou menos médio ok com bom espaço interno que não seja tão gastão e que seja diferente daquelas propostas que estão muito cheias no mercado este vídeo pode lhe interessar eu trago aqui um SUV ok que de certa forma é um SUV de luxo tem uma mecânica muito simples ok e é diferente daquilo que a gente está muito habituado a ver nas ruas ok seja muito bem-vindo almoço em pequeno no YouTube e comigo moro guia de compra do Mitsubishi RVer ok se bem se lembra se for assim de mais ou menos dos anos 90 que já podem ter ouvido este nome RVer exatamente a Mitsubishi lá nos anos 90 tinha um SUV assim esportivo ele tinha uma característica de ter quatro portas né tinha duas aqui à frente e uma de correr aqui do lado da saída dos passageiros e a porta lá atrás do porta-marro que deveriam ser cinco portas que eram mais visuais no início dos anos 2000 o que apareceu uma nova versão daquele carro que por acaso até usava o motor do Lancer Evolution só que pronto não foi um sucesso de vendas e o carro desapareceu que não se via mais no do outro lado a Mitsubishi enterou aquele carro ok com o passar do tempo a Mitsubishi começou a ter aqueles problemas econômicos ok a Mitsubishi começou a passar por maus bocados que acabou até associando-se a Nissan e a Renault ok mais ou menos em 2010 ou 11 ok apresentou ao mundo que seria o novo Mitsubishi RVer não acredito ou não sei falar com precisão se é o novo RVer é a quarta geração do RVer ou está totalmente desvinculado a história das outras três gerações do RVer que aconteceram todas elas lá nos anos 90 a última ultrapassou um bocadinho a barreira dos anos 2000 ok então mas aqui neste vídeo vamos falar sobre o novo RVer ok a nova releitura do RVer ok quanto a mim no quesito estética eu acho que o cara tem um design assim muito bonito ok ele é um carro bonito de qualquer ángulo tem dimensões assim parecidas ao do dual ok ele é o concorrente direto do dual ok ele é superior por exemplo a um Juki ele é um cara assim mais do segmento C um Juki do segmento B ok é um cara que tem um design assim muito chamativo ok tem aquela identidade nova da Mitsubishi ali na grade dianteira o que é parecido mais com um tubarão ou sei lá o que mais por trás ele também tem linhas muito sóbrias é um carro bonito de qualquer ángulo que a gente possa ver ele ok ele é um carro global foi vendido em todo o mundo é verdade que em cada mercado adotou seu nome ele pode ser encontrado como ASX como também por RVer ok as versões japonesas chamam-se RVer então as as versões para o resto do mundo chama-se ASX quanto a mim é um carro que tem um design muito limpo tem ali os faróis assim com projetor então se nos ver que temos máximo e médio em luzes separadas isso dá uma melhor visibilidade temos luzes auxiliares lá embaixo também por trás temos ali as lâmpadas halogêneas como é de comum para este segmento não temos lá lâmpadas em LED infelizmente mas eu quanto a mim acredito que de modo geral o design deste carro é muito mas muito interessante mesmo ok internamente pronto ele é um carro familiar ok ele tem ali espaço para cinco ocupantes apoio de cabeça entre os pontos para todos ancoragem isofix ali atrás ok airbag duplo frontal airbag lateral airbag de cortina ok então é um carro muito seguro direção elétrica ar condicionado automático ok chave por presença isso é muito interessante com a chave no bolso a gente consegue trancar o carro ligar o motor é um item de conforto muito interessante computador de bordo completo consumo médio consumo instantâneo autonomia com tanque automático então podemos fazer bons cálculos de consumo ali a partir do computador do bordo do carro luzes automáticas limpador de parabrisa automático opcionalmente ok janelas elétricas com travas picos retrovisores elétricos com rebatimento isso é uma coisa que também julgo ser muito mas muito interessante mesmo ali no capô nós temos o novíssimo motor o que é Mitsubishi pelo menos para a época é um ponto oito 416 válvulas injeção multiponto montado na transversal ok então não é mais um motor montado na longitudinal como eram os SUVs da Mitsubishi até bem pouco tempo atrás 139 cavalos para 172 Nm de torque acoplado a uma caixa automática do tipo CVT com trocas simuladas ok podemos operar ali tanto para alavanca só pelas borboletas ali atrás do volante então é um motor também super fiável onde motor 5w30 caixa CVT ATF CVT tração dianteira este carro teve um opcional de tração às quatro rodas mas aqui trago os com tração dianteira suspensões independente nos dois eixos freio adixo ventilado nos dois eixos ok tem ABS com EBD controle de tração e de estabilidade auxiliar de partida em rampa consumos na cidade vão conseguir coisas como 8.7 e na estrada vão conseguir 12.3 acredito para um carro 1.8 que pesa cerca de uma tonelada de 400 kg é um bom consumo que não vamos esperar também muita coisa superior a este é um motor atmosférico não tem lá injeção direta nem turbo carregado então acredito que para um carro com aspiração natural 1.8 está muito bem pago ok manutenção pronto manutenção vocês vão conseguir temos a gente em Mitsubishi Moçambique mas também temos muitas lojas especializadas em estes carros que são mais de nicho que é um carro que não se vê tanto assim nas ruas mas é possível conseguimos peça o valor da manutenção pode ser um pouco elevado né um carro de certa forma de luxo para os padrões moçambicanos né ok quanto é que custa um RVR 2012 um RVR 2012 vão conseguir na casa de 600 a 700 mil meticais é o que está a valer um RVR hoje em dia podem contar com valores abaixo deste mas eu fiz aqui umas simulações de pelo menos três deles só vão dar valores próximo a 600 o que na verdade na baliza de 600 a 700 mil meticais então acredito que seja uma boa alternativa para o Duals por exemplo que é um carro que também é bom só que está começando a ficar visado ok e o Duals é um carro que gasta mais combustível do que este carro então tem mais ou menos o mesmo porte tem mais ou menos o mesmo nível de equipamentos a diferença é que o Duals maior parte deles vão ser tração às quatro rodas este então tem que terão que procurar mais para encontrar um RVR com tração às quatro rodas mas acredito em termos de estética o RVR consiga ser um carro mais bonito do que o Duals em termos de preços eles vão estar ali mais ou menos na mesma faixa de preços então é uma coisa que é mais questionável o RVR é um carro mais recente 2012 o Duals estamos ali a falar de modelos 2007 e 2008 então é um carro um pouco mais antigo então mas escreva aqui na caixa dos comentários Duals ou RVR o que que você prefere comprar estamos juntos irmãos aquele abraço